Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um videozinho que eu prometi faz bastante tempo, mas agora eu estou cumprindo com a minha promessa, né meus amores? Que é a minha coleção de bores, tá? Eu amo bores, né? E sempre que eu encontro bores em alguma loja ou brechó, mas a maioria que tem aqui, gente, é de brechó, né? Eu compro, tá gente? Se ele for servir como maiô, então eu fico mais admirada ainda, né? Porque além de baratinho, eu consigo estar usando ele de várias formas, né? Então meus amores, aqui estão meus bores, né? E bores maiô. Eu coloco eles dentro de um saquinho no guarda-roupa, de vez em quando eu abro, né gente? Pra deixar esse saquinho arejado, porque eu não tenho lugar pra guardar. Por quê? Se eu for guardar numa gaveta, não vai caber, porque é muita coisa, né? Se eu colocar pendurado, já tentei colocar pendurado, ficava muito bagunçado, né? E se eu colocar eles dobrados também, enfileiradinhos assim, dentro do guarda-roupa, fica uma bagunça. Então eu preferi colocar dentro do saquinho, porque aí eu consigo encontrar direitinho, eles estão sempre limpinhos aqui, e eu consigo encontrar. Vamos lá, meus amores. Esse é o nosso saquinho de bores, né gente? É a minha coleção. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Tem esse aqui, gente, que é de manga comprida, e atrás ele é bem decotado, ele é todo estampado. Ó, manga comprida, e ele tem feixe... Não, esse aqui não tem feixe entre pernas, tá gente? É, mas não pode ser usado como maior, né? Porque é manga comprida. Esse aqui não tem feixe entre pernas, ele é todo interiço. Eu amo esse bode, ele veste muito bem, tá gente? Eu gosto de todos que estão aqui. Gosto de todos, 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 todos. Já deu pra notar que eu amo bode, né? Pela coleção que eu vou fazendo. Esse aqui é um bode de manga comprida, tá? Também. E babados atrás, ó. Ele tem muitos babados atrás, e ele não tem feixe entre pernas. Ah não, tem feixe entre pernas, sim, tem. Esse aqui não tivesse, mas tem. Eu amo esse decote que fica atrás, fica muito bonito. Além da manga comprida, que fica muito lindo com calça, enfim. Esse aqui, gente, eu amo também, é simplesinho, adoro esse aqui, ó. Esse rosinha aqui com essa estampa. Ele é frente única, tá? Não tem feixe entre pernas. E é, como eu falei pra vocês, decotado atrás, porque é frente única, né? Então, meus amores, geralmente eles fazem os bodes pras pessoas mais altas, né? Blusa, enfim, qualquer roupa, eles fazem pras pessoas mais altas. Como o bode é fácil de ajustar entre pernas, né? Quando não tem o feixe, eu faço essa costura aqui, tá, gente? Eu pego, assim, os dois dedos do fundo e costuro. Porque é pra mulheres muito altas, então fica meio grande aqui embaixo. Então, pra não tiver esse problema, né? Eu fecho e pronto, né? Pra não tiver, não, pra não ter, né, gente? Esse problema. Eu fecho embaixo, né? Dou uma costuradinha embaixo e dou uma ajustadinha. Então, eu amo, gente, eu amo, amo todas essas peças que estão aqui. Esse aqui foi até da minha última comprinha de roupas do Brechoners, que tá aí o vídeo no ar. Bem antes desse, né? Um pouquinho antes desse. Foi a minha última aquisição de bode, né? Até então, né? Que esse aqui é da Chanel, ó. Muito bonitinho, ó. Com o enchimento. Tá muito bonitinho o modelo dele, ó. Com o enchimento no peito e fecho entre pernas, ó. E vem chido de Chanel, ó. Em vários tons. Pastéis aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Amei, tô louca pra usar também. Esse vai se friar, a capaçada, né? Só se deu pra anotar a minha roupa, né? Tá muito frio, gente, aqui no Rio. Então, continuando. Tem esse daqui que eu comprei na feira de Caxias, tá, gente? Foi 10 reais, se não me engano. Foi, foi 10 reais. Na feira de roupa de Caxias, no atacadão das malhas, tá? É bem bonito. Ele é todo listradinho, tá? Olha que lindo. Ele tem esse lacinho aqui na frente. Atrás, ele tem um belo decote atrás, ó. Nas costas. Ele não tem fecho entre pernas, então também fiz a mesma coisa, ó. Tá? Eu botei pra dentro pra não ficar grande, embaixo, né? Pra poder ajustar. Então, meus amores, continuando. Tem mais um aqui que eu comprei na feira de malhas de Caxias. Mais dois, aliás. O outro é esse daqui, ó. Que também foi 10 reais, tá, meus amores? Que ele é assim também, um azul listrado. Eu achei muito bonita essa cor, tá? Ó. Atrás, ele tem todo um trabalho, ó. Bem bonito o desenho dele atrás, ó. Eu fiz a mesma coisa. Embaixo, pra poder não ficar grande, né? Olha que lindo. Aí fica justinho, gente, quando eu faço essa costura. Eu vou dar um laço aqui, gente, que é pra não sair. Porque uma vez saiu, eu tive muita dificuldade de colocar de volta nesses buraquinhos aqui, ó. Né? Nesse enfeite aqui. Então, continuando, meus amores. Tem esse aqui que foi 5 reais, também no Feirão das Malhas do Duque de Caxias. Que ele é um body maior. E eu amei, amei, amei. Eu uso bastante ele quando tá no verão, tá, gente? Eu gosto muito dele. Ele é super decotado nas costas e fica o maior perfeito. Esse aqui eu não fiz nenhum ajuste. Deu certinho em mim. Eu gostei muito dessa peça. A maioria eu não faço ajuste, tá, gente? Só quando é maiorzinho mesmo. Quando é muito grande. Mas a maioria eu não preciso fazer, tá? Continuando, meus amores. Tem esse daqui, ó. Que é imitando. Imitando não, né, gente? Que tem um desenho de um monte de melanciazinhas. Acho que é tão bonitinho, gente. Frente única, tá? Ó, tem um monte de melanciazinho. Uma gracinha esse. Muito bonitinho. Tem feixe entre pernas altamente regulável, tá, gente? Tem bastante regulagem. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro medidas. Então, esse aqui é o ideal, né? Acho que todos tinham que ser assim, ó. Quatro medidas. Então, você ajusta conforme a necessidade, né? Conforme o seu tamanho. E é uma peça muito linda. Gente, todas essas peças aqui, a maioria, eu comprei no brechó, né, gente? Super baratinho. Novíssimo, novíssimo, novíssimo. Continuando, meus amores. Tem esse aqui, ó. Que eu achei lindo. Que ele é todo de tela. Misturado com a lycra, né? A lycra com tela. Eu achei lindo. Ele fica lindo no corpo, tá, gente? Eu já usei. A maioria que tem aqui, eu já usei. Um outro só que eu ainda não usei, tá? A maioria eu já usei. Eu amo esses bores, gente. Fica muito bonito no corpo. Eu amo com short, com saia, com calça. Fica muito bonito. Bermuda. Calça leg, enfim. Olha esse, gente. Que animadinho. Ele também pode ser usado como maior, né? Esse aqui eu não precisei fazer nada também de costura. Tem enchimento, tá, gente? Releve o meu cachorro latindo, porque ele tá chato, meus amores. Mas, enfim. Gente, passando na rua, meu cachorro late. Esse daqui, gente, ele tem enchimento no peito, tá? E ele é muito bonito com esses desenhos de girassóis. Eu gosto bastante dele. É frente única também, com esse trançado aqui, ó. Ó, lindo, 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 lindo. Continuando, meus amores. Tem esse modelo aqui que eu acho a coisa mais linda também. Bem tropical, né? Olha, ele coloca assim, ó. Ele veste assim. Tem um enfeitezinho aqui na cintura. É muito bonito esse bode, gente. Esse bode é lindo. Todas as peças muito novas que eu amei ter encontrado no brechó. Ó, tá? É... Olha só. Como eu falei pra vocês, coloca assim por cima, né? E ele tem esse decotão lindo aqui no peito, com enchimento. Atrás, ele... É assim, né? Bem decotado nas costas. Tem esse enfeite aqui na cintura, com um nozinho, ó. Muito bonito. E o fecho entre pernas. Lindo. Essa peça é muito linda, gente. Muito linda. Muito linda mesmo. Continuando, meus amores. Tem essa daqui, que é um tomara que caia. Não tem enchimento no peito, tá, gente? Mas é muito bonitinho. Veste muito bem. E é muito coloridinho, ó. Lembra um mosaico coloridinho. Olha que lindinho, gente, essa peça. Muito fofinho, tá? Não tem fecho entre pernas. Isso significa que pode ser usado como maiô. Também, né? Olha que lindo, 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 gente. Tomara que caia, ó. Atrás é assim, ó. Gente, eu amo o bórum. Pra mim, é uma peça muito bem elaborada, muito bonita, né? Já deu pra notar quantos eu tenho aqui, né, gente? Muitos, muitos, muitos. Esse daqui, ó, é de manguinha, assim, ó. Com renda guipir, né? Que se fala. E enchimento no peito, ó. Fica muito bonito no corpo esse modelo aqui também. Olha só como ele é. Muito bonitinho. Fechinho entre pernas. Viu que bonito, gente? Continuando, meus amores. Tem esse aqui, ó. Que tem um decote. Ele é muito bonito, né? E tem um decote aqui na frente, tipo gota. Tá? Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. É uma malha super gostosinha, né? Um cóton super gostosinho. Com fecho entre pernas, tá? Tem esse daqui, gente? Que é a coisa mais linda. Que esse modelo aqui, gente, ele é muito bonito. Ele fica assim, um transpassado no ombro. Muito bonito mesmo. Só no corpo vai dar pra vocês verem. Mas ele pega assim na frente. E pega um ombro só assim. Fica muito lindo isso aqui, gente. Muito lindo. Ele fica mais ou menos assim, ó, no corpo, tá? Não dá pra vocês verem aí, porque eu tô de casaco. Mas ele fica muito bonito no corpo. E essas cores também são muito bonitas, né? Olha que lindo. Ele tem fecho entre pernas também, ó. Bem bonito esse modelo também, né, gente? Agora tá faltando só dois. Já podia mostrar um monte, né? Então, meus amores, tem esse modelo aqui, ó. Que são de flores preto e branco, ó. Várias flores, ó. E fecho entre pernas. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito. E esse aqui, gente, que é um bode que eu amo. Já usei demais esse bode, gente. É como um bode maior também, né? E ele tem assim uma alcinha mais fininha e outra mais assim. E um babadinho. Ele fica lindo no corpo. Eu amo esse bodezinho tipo maior. Tá? Já usei muito ele. Muito, muito, muito. Eu adoro, adoro, adoro. Veste muito bem. Fica muito lindo no corpo, ó. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Quero agradecer aí pela paciência de vocês, por eu estar atendendo aos pedidos de todas, né? A fazer os vídeos, né? Tô voltando aos poucos a gravar com mais frequência. Tô conseguindo me reorganizar melhor. Organizar melhor meu tempo. Tá? E eu tava passando por uma fase meio corrida na minha vida. Agora eu já tô mais calma. E tô conseguindo administrar mais o meu tempo pra poder tá separando pelo menos uns 10 minutinhos por dia, né? 10 a 20 minutinhos por dia pra tá gravando pra vocês, tá? Por dia, ou dia sim, dia não. Enfim, tô gravando mais a miúde pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Tô fazendo sempre com muito amor os vídeos pra vocês, procurando atender os pedidos de vocês, tá bom? Beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!